Eu imagino, porque eu fico imaginando ele com a filha, conversando com a filha, com essa cabeça dele... Não, eu digo pra minha filha de 7 anos, meu amor, eu quero que você case cedo e bem. Se você tiver muita vocação e for do seu interesse, do seu marido, você vai fazer faculdade. Se não for, o papai vai deixar de ser seu papai. Porque eu lembro de Jesus no templo, ele diz assim, eu não tenho nenhum... Me aponte um pecado que eu cometi, me aponte um erro lógico, não tem? Então você não entende porque você serve a seu pai, né? Isso não é o meu, não é isso que ele diz no templo? Digo pra minha filha, se você quiser servir ao papai, quando você tiver idade, você sentir vocação, a gente vai escolher o seu noivo de comum acordo. Se você não quiser, você vai herdar e você vai ser sustentada pelo macho que pegava você, porque não vai ser por mim, não é isso? A minha conversa com ela já é essa com 7 anos. Se minha filha me desobedecer, eu vou dizer, você quer ser minha amiga, você quer que eu deixe de ser seu pai, então me obedeça, não é isso? Hoje em dia não pode mais bater, tem que botar essa pressão, não é isso? É, psicológica, né? Você vai me obedecer, se você não me obedecer, eu não vou lhe sustentar, não vou proteger você. É isso aí. Você quer o quê? Você quer que eu seja seu pai ou não? Eu tô contigo, viu, Z3OITÃO. Só que essa ameaça é mais vazia que com a mulher, né? Com a mulher você consegue, não é isso? Se uma filha... Eu tenho uma de 4 ou 8 anos. Eu tenho uma de 4 ou 8 anos já lá em casa. Eu fiz a malinha das duas já duas vezes. Você fez o quê? A mala delas. Pra ir embora de casa. Ou me obedece ou vou pôr você pra fora. No orfanato. De 4 ou não é de 8. As 3 mandam nele em casa, as 3 mandam nele em casa. Coitado assim. Agora um cara, não é igual você, porque você é muito mais inteligente, mas a ousadia de falar desse poder de persuasão e tal. Se você não quiser opinar, ok. Mas o que você acha do nosso conhecido Pablo Marçal? O que você acha dessa ousadia dele? Rapaz, eu não conheço ele pessoalmente. Mas o que você acha da posição dele? Você acha que ele ganha a prefeitura de São Paulo? Eu não sei se ganha. Eu gostaria que ele ganhasse pra ele pagar. Mas ele é direita, ele é conservador também. Deixa eu falar. E aí? O que ele ganha e por quê? Ele ganhou muito dinheiro com esse boom de marketing que teve agora. Ganhou venda, ganhou visibilidade, ganhou seguidor. Agora eu queria que ele ganhasse, porque ele vai perder dinheiro. Porque ele vai ver o quê? Ser perseguido por inimigos políticos. Sim, já tá sendo, né? Ah, rapaz. Ele pegando a prefeitura, aí ele vai ver, porque ele vai ter tempo como ele tem agora. Ah, eu vou delegar. Eu quero ver você delegar 20, 30 decisões políticas por dia. Vai delegar? Ele vai entregar a prefeitura na mão de alguém? Hein? Eu quero ver, viu? A questão é que Pablo Marçal não me representa. Ele é um eficientista. Esse negócio de dizer que eu fui ungido por Deus, Deus me mandou fazer isso, esse tipo de conversa é perigosíssima, não é isso? Muito. O cara que acha que Deus mandou ele fazer alguma coisa, ele tem alguma culpa? Ele legitima tudo o que ele fizer, não é isso? É, ué. Cubo de Deus. Acabou. Deus mandou. Terceirizou a responsabilidade, não é isso ou não? Sim. Pois é. Esse negócio aí, eu acho... Todos nós temos missões divinas. Você tem a missão divina de cuidar de sua mulher e de seus filhos, você tem a missão divina de cuidar de sua mulher e de seus filhos, mas se você não cuidar, o problema e a responsabilidade é sua. Você é que fez merda, não é isso ou não? Você teve a oportunidade. Esse negócio de aumentar o Estado, aumentar a eficiência do Estado. Inclusive, ele já falou várias frases que perdeu um monte de voto. Falar que Bitcoin é coisa de bandido, não sei o que lá. Só que eu acho que ele vai acabar ganhando por W.O., né? W.O. que chama? Se Marçal ganhar, ele vai ganhar por W.O. Você vai votar em quem, velho? Você vai votar em Bolos? Você vai votar em Pandeminho, velho? Do PSDB pra votar o PSDB? Você vai votar em quem, velho? São Paulo? Agora eu acho interessante que essa disputa... O quê? Essa disputa de Marçal ganhou uma notoriedade absoluta. Agora, nem o do Rio de Janeiro, como o do Rio que Bolsonaro apoiava, que foi abandonado, humilhado por Bolsonaro, pelo senador de Bolsonaro, por Romário. Como é o nome do cara lá, que era da Polícia Federal? Como é o nome dele? O Ramagem. Rapaz, ninguém tá dando atenção a tantos outros prefeitos, tantas outras pessoas que, como o Marçal, foram leias a Bolsonaro e agora sendo candidato, o Bolsonaro deu as costas. É por isso que eu digo, usualmente, o Lula é um cara de um nível moral baixíssimo. Só que o Bolsonaro é inferior moral ao Lula. Alguém foi ponta firme com o Lula até o fim, não tá rico e livre nenhum. Todo mundo que foi levar ao Bolsonaro, aconteceu o quê? É isso que tá acontecendo agora, não é isso? Eu acredito que o Pablo Marçal pode ganhar pro W.O., porque ele também pode ter tapetão, os caras podem inventar, caçar, não podem inventar alguma maluquice aí ou não? Sim, sim, sim. Pode caçar. Votaria se eu estivesse lá nele, mas ele não me representa, ele não é anticomunista, não é isso? Eu não vejo direita no discurso dele. Não, você não vê direita no discurso dele? Não, porque direita é menos Estado, ele é eficientista, ele quer aumentar o Estado, ele quer aumentar a eficiência do Estado, ele acredita no Estado, ele acredita na teoria do interesse público. Quando você perguntou pra mim por que o Bitcoin ia deixar de existir, eu respondi que a teoria do interesse público, que o interesse das entidades não existe, o que interesse é o interesse de pessoas, não é isso? Entendi. A igreja, o que é igreja? A igreja não existe, existem pessoas que estão na cabeça da igreja, nem que for um colegiado, não é isso? Não existe o governo, não existe o Estado, existem pessoas que estão no comando do negócio, não é isso? O político, eu lhe perguntei, o político quer que exista Bitcoin? Como é o nome da namorada de Lula, que foi pega, transportando... É, Rosemary Noronha quer que exista Bitcoin? Não. Gedel quer que exista Bitcoin? Como é que ela vai saber, sair carregando 40 milhões de euros, 30 milhões de euros, depois quando tiver mais dinheiro físico? Você acha que na próxima eleição, essa eleição, os caras vão comprar? Agora o Pix vai ter localização, e vai ter IP do aparelho, ele vai comprar voto no Pix? Ele vai comprar voto no Pix? Você compraria voto no Pix? Você receberia jogo do bicho no Pix? Jamais. Você não vai receber um centavo, receber processo o resto da sua vida, não é isso? Como é que vai ser, bicho? Vai continuar tendo dinheiro físico no Brasil pra sempre? Então não tem como resolver isso, porque quem tá no poder não tem interesse de resolver essas coisas. Não, ele tem interesse de tirar a liberdade do escravo e manter a dele. Vai acabar o dinheiro físico, meter CBDC, e ele já deve estar acumulando Bitcoin alta, não é isso ou não? É por aí mesmo. Ou conta bancária no exterior, ou offshore, nesse nível aí ele vai ter outras soluções, não é isso? Ô, Leda, não sei você não, mas hoje eu vou comprar uns quatro Bitcoins, tá? Hoje é o dia. Você pode comprar um real na BIPA, você pode comprar um real. Agora a BIPA é mais vantagem e pequenos valores, né? Aqui nos Estados Unidos tem Coinbase, tem Bitstamp, tem dezenas de empresas, né? Inclusive, eu vim aqui pra participar de workshop, meetup, de eventos de divulgação, que a gente senta, da banca. Eu não sei quando vocês vão botar isso online, mas você entrar lá no R38TAO, você clicar ali naquele link da BIPA, tem a lista das cidades, que dia eu vou estar em Fortaleza, que eu vou estar em São Paulo, que eu vou estar em BH, que eu vou pessoalmente lá pra dar banca de um por um. A gente lança o livro, distribui o livro, tem uma palestrinha e depois a gente vai dando banca. Isso. Entendi. Maravilha. A gente tá caminhando já pro final, mas eu queria saber de você sobre a Bíblia. Você é um cara que analisa muito o comportamento humano. Vamos tirar Jesus dessa aí, porque Jesus eu acho que ele é meio que unanimidade de todo mundo. como o personagem da Bíblia que você fala assim, bicho, esse, se você pudesse entrar na máquina do tempo e voltar no tempo pra conhecer um cara e tirar aí umas 10 horas de bate-papo, quem que você queria resenhar, Com quem que você queria resenhar na Bíblia? Rapaz, é difícil. Os apóstolos todos são campeões. Mas é que tem um que você curte mais. Como é o nome dos dois que não morreram foi Enoque e Elias, não é isso? Elias, né? Rapaz, eu vim no carro com o Roberto e com o Dona Guta e no caminho aqui ele falou, eu te contei essa história? Não, Alex? Não. No dia que eu vim aqui, eu tava no carro, ele falou assim, aquele touro do Oristreet, o cara mora aqui, tem um touro igualzinho, você quer passar a mão no culhão do touro é aqui nesse condomínio e a gente entra. Aí eu falei assim, Roberto, o touro era e continua sendo o símbolo de Baal. Sim. Passar a mão no touro é adorar a caceta de Baal, não é isso ou não? É isso que eles fazem pra pedir dinheiro? É isso que eles faziam há 3 mil anos atrás, é o que eles estão fazendo agora, não é isso? Inclusive tem Baal, como é que chama no Nefários, na hora que ele mata o próprio filho, ele diz, Baal, Baal, meu pai está agradecendo lá das profundezas. É o segundo spoiler que você faz no filme, é muito bom. O cara que fez o touro, e tem um touro aqui pra galera passar a mão no culhão, mas... Os crentes vai tudo tirar foto lá. Ainda falei de Jezebel, como é o nome do cara que deu testa lá nos 400 e tanto, matou, cortou todos, matou todo mundo. Aí ninguém lembrava o nome, ninguém lembrava na hora que a gente chegou aqui, foi aos 420 e 20. Não foi um sinal? A gente falou isso vindo no caminho, a gente chegou aqui, foi exatamente o que apareceu no culto. Será que isso não foi um sinal pra mim, não é isso? Olha, não passe a mão no culhão de Baal, não é isso ou não? O quê? É, com certeza. Rapaz, e pra dizer que esse lugar, de alguma forma, tinha uma ligação com a mensagem original, não é isso? Sim. Mas chega agora a pergunta mesmo, desculpe, mas eu achei que falte uma história porreta que aconteceu, não é isso? No último domingo, vindo pra cá. O quê? A pergunta é... Acho que é Elias, Elias agora, Elias não morreu, Salomão, Salomão. Lascador, não é isso? Deixa eles. Lascador? É, porque eu gosto de sabedoria. Quem da Bíblia você admira? Como é que administrava o harem, não é isso? Davi e Salomão, como é que administrava o harem, não é isso? É isso, não sei se eu bateria... Salomão da sabedoria, mas é isso, esses caras aí, rapaz, Davi cortou o cara que ele amava mais do que as mulheres, né? Todos esses aí fizeram merda porque tinha um monte de mulher, né? É isso, se tem eu não conheço uma proibição expressa da poliginia, mas todos os casos que aconteceu, isso deu merda, não é, velho? Impressionante. Eu queria muito conhecer, eu particularmente, dizem que dos dois discípulos, João era mais próximo de Jesus, né? Mais amado. Não, ele dizia, os outros nunca dizem, Segundo ele. Tem outros outros que corroboram essa afirmação. Tem um negócio interessante que diz que honrar pai e mãe foi para alongar os dias, uma coisa que se repete no Antigo Testamento. E todos morreram cedo e violentamente, e João foi o único que morreu tarde porque ele honrou a mãe de Deus. Eu ordeno que essa mulher agora é sua mãe, esse homem é seu filho, não é isso? Ele morreu com mais de 90 anos, não é? O Alex seria o Pedro. É isso, essa discussão de Nossa Senhora é um argumento forte, não é? Não é nervosão, não, cara. De onde se chama nervosão? Eu, 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 tem muitos personagens da Bíblia que são incríveis, né? Eu acho que José, 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 José passar, ser pedido pelos irmãos, viver o que ele viveu, ficar na prisão e depois se tornar um grande, um grande, governador. Governador. Rapaz, e a mãe de Jesus? Você falar com a mulher que teve Jesus dentro do ventre dela e criou Jesus e acompanhou até o final, do início até o fim? Acho que, acho que Nossa Senhora, velho. Imagine, ela acompanhou tudo, não é isso ou não? Sim. Maria foi o... E Adão? Você dá uns cascos com o dedo? Melhor ainda, José, imagine todo mundo lhe chamando de corno, lhe humilhando. É verdade. Esse deve ter sido muito homem, né? A novinha te traiu, hein, José? Seu otário, corno, hein? É. A gente não pode pensar nesse detalhe, mas na época realmente deveria ser... E hoje, se acerir, imagina naquela época, não é isso ou não? Exatamente. Inclusive, o fato da Maria ter aceitado... Podia ser apedrejada? Poderia ser morta, não é? Quer dizer, não foi uma escolha simples, né? Ah, claro, pode vir, parece que é uma escolha... É uma consequência que eles escolheram, né? Mas é o que ele trouxe, né? A importância de obedecer. É isso que é a... É, isso é a história de Jó. A base de servir. Agora, mudando a pergunta... E tiraram tudo do cara, agora a mulher mandando tirar Deus, não mataram a mulher, não é isso? Se por favor, já mataram mesmo que não matam essa mulher e a mulher não mataram de Jó, não é isso ou não? A mulher lá agoniando o cara e aí, deixa, abandone a Deus, dê as costas. A mulher não mata, não é isso? Só mata os filhos do cara, tira a saúde do cara. A mulher apoquetando, eles não matam, não é isso? Mas é porque podia tocar em tudo, menos nele, né? Então... É porque não matou a mulher, pô, encheu no saco ali, dá volta a mulher nova, não recebeu tudo de novo depois ou não? Mas é porque quando casa, é um... É um... Aí não pode tocar.